o que que com duzentos reais é dá para mudar na crf aí eu comprei aqui umas capinha para botar uns parafusos do motor comprei um protetor de mão estava sofrendo bastante nas filhas e comprei um protetor de quadro e ainda tem que vestir no piloto também né comprei aqui umas luvas tá como muito viada aqui das filhas e vamos botar aqui vocês vão ver como é que vai ficar bora lá duzentos contos não aqui estou com louco protegido as mãos né e o resto foi gastado na moto aqui dos duzentos reais vamos ver se fez diferença aí na crf esses duzentos reais vamos lá um protetorzinho de mão aí precisando bastante aqui umas porcasinha colorida ficou visual aqui também botei protetor de quadro e é isso aí é um negocinho diferente aí né e aí 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 e aí